E aí, João, tá com frio? Frio? Fazendo uma fogueirinha, olha. Jogar lixo na rua, além de falta de educação, é um perigo para a saúde e pode até causar acidentes. Jogue lixo apenas em locais apropriados. Colabore com a limpeza, seja um amigo da cidade. Prefeitura de Teresina Teresina